Opa pessoal, beleza? Tudo bem com vocês, hein? Então, esse é o segundo vídeo do leilão do Detran que aconteceu essa semana aqui em Santa Catarina. No caso desse vídeo nós vamos ver algumas Honda Bis, né? No primeiro vídeo nós vimos umas Honda CG e agora algumas Honda Bis, né? Como eu já falei, leilão do Detran, os veículos são um pouco mais acabados, né? Não é tão bom como os veículos de financeira, mas o preço vale muito a pena, né? Para quem quer começar a trabalhar e tem tempo para estar pegando um veículo desse e arrumando, vale muito a pena, beleza? E só lembrando, na descrição do vídeo tem alguns links interessantes para vocês aí, agenda de leilões. Eu tenho um blog, um Facebook também, onde eu coloco a agenda de alguns leilões pelo país, beleza pessoal? E também tem um treinamento que eu lancei essa semana que eu explico tudo sobre leilões. Então não deixa de clicar, não deixa na descrição ali para conferir, beleza pessoal? Então curte o vídeo aí e até a próxima, ok? Fora de estrada e agora eu vou mostrar algumas Honda Bis aqui, né? As Honda Bis parece que estão em melhores condições, né? Que as outras motos, né? Então andando uma olhada e é motinho assim, né? Motinho, giro rápido, vocês podem ver aqui, tem alguns pontos de ferrugem, pneu murcho, né? Fica muito tempo parado, né? Mas é a motinha ali que você arruma fácil, né? Tranquilo, as peças são mais baratas, bem mais baratas. E também você vende rápido, né? Então, daqui a gente está mostrando o ano, mas depois dificilmente eu vou ver se eu consigo ver o Edital. E mostro para vocês ali, né? Eu não vou conseguir, para hoje não vou conseguir os preços desses veículos, né? Porque eu vou estar, eu não vou poder participar do leilão inteiro, né? Só nos lotes que me interessam. Eu vou estar presente ali, né? Vai ser mais um período da tarde, ali no final da tarde. Mas vocês podem, né? Mas provavelmente esses veículos aqui vai sair com preço muito abaixo de mercado ali, muito abaixo da Fipe, né? Então, mais uma Bis aqui. Né? Bis aqui é o que não falta, né? Tem bis de tudo quanto é jeito. Tem umas bem boas ali, um estágio muito bom. Deu a metragem delas. Deu a metragem dessa. Tem outras. O estágio já de decomposição, de autorização muito grande. Mas é isso aí, galera. Para quem quer começar, né? Para quem quer começar nesse ramo aí de leilão. Então, eu super indico, né? Quem tem tempo aí para... Olha, essa aqui está com a chave. Quem tem tempo aí para estar... Acertando essas pontas. A maioria está com banco já no estofamento. Vai ter que trocar de quase todas, né? Por esse tempo parado aí. Vamos ver essas com a chave aqui. É, não vai, não vai, não vai. É, não, não, não tem bateria, né? Se tiver puxado, já deixou a chave aqui, né? Sabe, vai ser difícil, né? Se tiver com essas pontas. É, porque eu tenho que ter vários pontos de fio. Hoje, hein? É, é isso aí, galera. Essas aqui são as Honda Bs, né? Várias Honda Bs ali. Essas aqui são motos, né? Podem voltar a circular. A chave tem aqui, mas não tem bateria, né? Então, provavelmente, vai ter que trocar, né? A bateria. São motinhas, né? A maioria está com chave. A pessoa deixou a chave, né? Não, não tem. Deixar a chave. Mas, essas daqui, provavelmente, né? Vocês vão. Deixar a documentação. Então, quem comprar, vai conseguir circular com elas. Beleza, pessoal? Então, essas são as Honda Bs. Deve ter umas. Essas aqui estão mais acabadas aqui. Mas, tem umas ali que estão em melhores estados. Ok, pessoal? Então, isso aí. Quem gostou, não esquece do like. E, que ajuda bastante. Beleza?